Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre anestesia para cirurgia não cardíaca em paciente cardiopata. Aula 2, exames complementares e avaliação de comorbidades. O eletrocardiograma deve ser solicitado para avaliação pré-anestésica como exame complementar em pacientes que tenham um ou mais fatores de risco e vão ser submetidos a cirurgia de risco intermediário ou alto. Os fatores de risco considerados são história de insuficiência coronariana, história de insuficiência cardíaca, história de acidente vascular encefálico ou ataque isquêmico transitório, história de diabetes méritos e insulina dependente e história de diminuição da função renal com creatinina acima de 2mg por decilitro. Então, pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de risco intermediário ou alto e apresentem um ou mais desses fatores de risco, eles são considerados como classe 1, ou seja, deve ser solicitado o eletrocardiograma. Os pacientes que apresentem fatores de risco, um ou mais fatores de risco, e vão ser submetidos a cirurgia de baixo risco, eles são considerados como classe 2B, ou seja, você pode considerar também para esses pacientes a solicitação do eletrocardiograma com uma avaliação pré-anestésica. Da mesma forma, pacientes que têm mais de 65 anos que vão ser submetidos a cirurgia de risco intermediário ou alto, também podem ser indicação de solicitação de eletrocardiograma na avaliação pré-anestésica, também considerada classe 2B, ou seja, não é uma recomendação, mas pode ser considerada. Em relação à solicitação de rotina de eletrocardiograma na avaliação pré-anestésica, ela é considerada classe 3, não deve ser recomendada. Pacientes com suspeita ou doença cardíaca que vai ser submetido a cirurgia não cardíaca de risco intermediário ou alto, deve passar pelo ecocardiograma, isso é considerado classe de recomendação 1, portanto, deve ser solicitado o ecocardiograma na avaliação pré-anestésica, então, de pacientes com suspeita ou diagnóstico de doença cardíaca que vai ser submetido a cirurgia não cardíaca de risco intermediário ou alto, classe de recomendação 1, o ecocardiograma deve ser solicitado. O ecocardiograma não deve ser solicitado de rotina em pacientes assintomáticos, sem história, de doença cardíaca e com exames normais. Porém, pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de alto risco, mesmo nessas condições, sem história, sem sintoma e com exames normais, a solicitação do ecocardiograma na avaliação pré-anestésica pode ser considerada, portanto, classe 2B. Exames de imagem com estresse, como, por exemplo, o ecostresse, ele não deve ser solicitado de rotina em pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de baixo risco, independente da classe funcional e da presença ou não de fatores de risco. Porém, pacientes com capacidade funcional abaixo de 4 metros com mais de 2 fatores de risco dos já mencionados no diapositivo anterior e relacionados na tabela à esquerda nesse diapositivo, portanto, doença cardíaca isquêmica, história de insuficiência cardíaca, história de acidente vascular encefárico ou ataque isquêmico transitório, pacientes com diminuição da função renal, com concentração sérica de creatinina maior que 2mg por decilitro e pacientes com diabetes mellitus insulina independente. Portanto, pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de alto risco, que tenham mais de 2 desses fatores de risco e com capacidade funcional abaixo de 4, eles devem passar pelo ecostresso ou exame relacionado. Os pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de risco alto ou intermediário, que tenham capacidade funcional abaixo de 4 e que apresentem 1 ou 2 desses fatores de risco, a solicitação da avaliação pré-anestésica com o exame de imagem de estresse pode ser considerada, portanto, classe 2B. Pacientes com diagnóstico recente de hipertensão arterial devem ser avaliados quanto a danos orgânicos secundários da hipertensão arterial antes da realização de cirurgia eletiva não cardíaca. Portanto, é considerado classe 1 a busca por lesões orgânicas secundárias à hipertensão, principalmente a função renal e a função cardíaca. Essa busca visa afastar o diagnóstico desses comprometimentos ou diagnosticar, avaliar e tratar essas complicações, esses danos secundários para que o paciente seja operado na sua melhor condição possível. Portanto, considerada a recomendação classe 1, essa avaliação. A presença de hipertensão arterial deve ser fator determinante na tentativa de se evitar o máximo possível grandes flutuações de pressão arterial durante e após a cirurgia. Isso deve ser evitado e é considerado classe 2A. As flutuações de valores de pressão arterial em pacientes hipertensos são mais graves do que no não hipertenso e pode aumentar a incidência de fenômenos isquêmicos nesse paciente mais do que no paciente não hipertenso. Os pacientes a serem considerados para cirurgia que apresentem hipertensão arterial podem ter a sua cirurgia adiada para melhor controle da pressão. Valores de pressão arterial grau 1 ou 2 de hipertensão podem ser considerados para não adiamento da cirurgia se a sua pressão arterial sistólica estiver abaixo de 180 mmHg e a pressão diastólica estiver abaixo de 110 mmHg. Portanto, classe 2B pode ser considerado não adiamento dessa cirurgia. A solicitação de angiografia coronariana deve ser feita em todos os pacientes que apresentariam essa indicação de forma similar aos doentes que não estão programados para cirurgia. Ou seja, se esse paciente tiver indicação de realizar a angiografia independente da cirurgia eletiva não cardíaca a que ele está programado a indicação é formal, classe 1 independente da cirurgia eletiva se há indicação ou não de angiografia coronariana ela deve ser realizada. Em pacientes com elevação de segmento ST aguda que estão candidatos à cirurgia eletiva então a cirurgia deve ser postergada porém pacientes com indicação de cirurgia de urgência a presença de elevação de segmento ST indica a angiografia e ela deve ser realizada na dependência da necessidade do tamanho da urgência da cirurgia não cardíaca a que ele está indicado. Portanto, a prioridade vai ser aquela situação que causa maior risco à vida do paciente da mesma forma que o paciente com a síndrome coronariana aguda sem elevação de ST ou seja, também aqui, classe 1 o paciente vai ser submetido à angiografia coronariana se a sua cirurgia não cardíaca de urgência a que ele está programado não for maior não causar maior risco à vida do que a própria condição coronariana são aqueles pacientes eventualmente com hemorragia importante causando risco iminente à vida onde a prioridade deve ser avaliada se vai ser realizada a cirurgia emergencial não cardíaca ou se vai ser realizado primeiro a angiografia vai depender da indicação da cirurgia não cardíaca de emergência pacientes com doença isquêmica cardíaca com dor instável com indicação de cirurgia não cardíaca eletiva devem passar primeiro pela angiografia se existe a condição de instabilidade de dor torácica e o diagnóstico prévio de doença coronariana e o paciente se encontra em terapia médica adequada e a cirurgia não é de urgência ele deve passar primeiro pela angiografia coronariana é considerado classe 1 pacientes a serem submetidos a cirurgia de endarterectomia carotídea mesmo se assintomáticos do ponto de vista cardiovascular mesmo sem história de doença isquêmica coronariana eles podem ser considerados para a realização de angiografia coronariana é considerado que se existe a doença arterial carotídea há possibilidade de doença arterial coronariana e portanto a classe de recomendação é 2B pode ser considerado a angiografia coronariana não é recomendada em pacientes assintomáticos para cirurgia de pequeno risco revascularização homeocártica deve ser recomendada de acordo com os guidelines aceitos pela sociedade americana e sociedade europeia de cardiologia independente de haver ou não uma indicação de cirurgia não cardíaca eletiva se esse paciente tinha uma indicação ele continua a ter a indicação e essa cirurgia de revascularização o procedimento percutâneo conforme a indicação vai ser realizado antes da cirurgia eletiva se não havia indicação ele não vai realizar se havia indicação ele vai realizar isso independente da indicação da cirurgia não cardíaca classe de recomendação e a revascularização após a cirurgia não cardíaca ela vai também ser realizada dependendo da aceitação dos critérios estabelecidos pelos guidelines internacionais ou seja se ele atender os critérios de indicação ele vai ser submetido a revascularização independente de ele ter sido submetido a uma cirurgia não cardíaca isso é considerado classe de recomendação 1 em relação a pacientes os pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de alto risco eles dependendo do resultado e da extensão do defeito de perfusão demonstrado no exame de estresse ele pode ser submetido a uma revascularização profilática então pode ser considerada essa indicação classe 2b repetindo os pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de alto risco e demonstraram defeito de perfusão em exame de imagem com estresse esses pacientes podem ter a indicação de revascularização prévia a cirurgia de alto risco e em pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de pequeno e médio risco eles independente de terem diagnóstico prévio de insuficiência coronariana ou não se não há indicação de revascularização essa não deve ser realizada de forma rotineira o fato de ele ser estar programado para uma cirurgia não cardíaca eletiva não o torna uma indicação de cirurgia ou de procedimento de revascularização é considerado classe de recomendação 3 se uma cirurgia não cardíaca pode ser suspensa ou adiada com segurança é recomendado que pacientes diagnosticados com a síndrome coronariana aguda mesmo sem a elevação do segmento ST essa cirurgia deve ser adiada para o diagnóstico e tratamento dessa condição então isso é considerado recomendação classe 1 se existe uma indicação de uma cirurgia não cardíaca mas essa cirurgia pode ser adiada com segurança e o paciente tem uma hipótese diagnóstica um risco coronariano grande ele deve ser ter essa cirurgia não cardíaca adiada para avaliação da função coronariana e o tratamento conforme a indicação dos guidelines aceitos pela sociedade de cardiologia americana e europeia se existe uma indicação de cirurgia de urgência não cardíaca e a evidência diagnóstica de síndrome coronariana aguda sem elevação do segmento ST o balanço entre buscando a prioridade de qual a cirurgia deve ser realizada de forma primária deve ser discutido caso a caso com a equipe cirúrgica cardiologia e assim ser feita a opção pela cirurgia concomitante ou pela cirurgia sequencial obviando aquela que oferece mais risco a vida do paciente isso é uma classe de recomendação 2A em pacientes que tem que passaram por cirurgia não cardíaca e apresentam síndrome coronariana aguda sem elevação do segmento ST o tratamento agressivo e eventual revascularização miocárdica deve ser realizada seguindo os guidelines da sociedade de cardiologia isso é classe de recomendação 1 o paciente foi submetido a uma cirurgia não cardíaca e apresenta uma síndrome coronariana aguda ela deve ser estadiada avaliada e tratada de acordo com os protocolos aceitos tratamento clínico e ou revascularização os pacientes que tem indicação de cirurgia semi-urgente aquelas que podem aguardar alguns dias ou talvez alguns meses como uma doença oncológica de menor invasibilidade por exemplo menor poder de invasão esses pacientes podem ser submetidos a procedimento percutâneo para a realização de desobstrução dependendo do tempo que pode ser permitida a espera da cirurgia eletiva não cardíaca pode ser realizado desde a colocação de estentes medicamentoso ou não ou apenas a angioplastia com balão lembrando que a angioplastia com balão vai requerer uma espera de mais ou menos duas semanas para que seja realizada a cirurgia não cardíaca se é uma cirurgia que você não pode esperar mais que isso então essa seria a técnica ideal a cirurgia pode ser realizada idealmente após dois meses após um mês da realização da colocação de estente não medicamentoso ou seja quatro semanas após essa cirurgia não cardíaca pode ser realizada idealmente seriam dois meses mas aceita-se a suspensão do clopidogrel até um mês após pelo menos durante um mês ele tem que ser mantido e na cirurgia após a colocação de estente medicamentoso que o ideal seria esperar um ano mas hoje com os estentes medicamentosos mais modernos você pode eventualmente dependendo da urgência da realização da cirurgia você pode interromper a terapia com o clopidogrel até três meses depois o tempo ideal seria de seis meses com os estentes mais modernos e de um ano com os estentes mais antigos em relação isso em relação ao estente medicamentoso então a escolha da técnica vai depender de quão emergente quão urgente é o procedimento não cardíaco indicado agora a situação é invertida após quanto tempo depois da realização do procedimento de revascularização miocárdica você pode permitir que o paciente seja submetido a uma cirurgia eletiva então depois da cirurgia aberta da cirurgia de revascularização com a toracotomia o bypass coronariano durante os primeiros seis anos o paciente tem uma proteção importante pelas avaliações constantes do pós-operatório dessa cirurgia acredita-se que nos próximos seis anos se o paciente precisar ser submetido a uma cirurgia eletiva não cardíaca ele pode ser submetido a essa cirurgia sem necessidade de outra angiografia desde que ele esteja assintomático e desde que não seja uma cirurgia de alto risco então exceto para a cirurgia de alto risco e desde que o paciente esteja assintomático durante seis anos ele pode ser submetido a uma cirurgia não cardíaca eletiva depois da cirurgia de revascularização com bypass coronariano é importante apenas lembrar que esse paciente ele deve ficar durante um ano recebendo a terapia dupla antiplaquetária com clopidogrel e aspirina essa é uma recomendação classe 1 em relação ao paciente que recebeu um estente não farmacológico ele deve ficar idealmente durante três meses sem ser interrompida a terapia dupla antiplaquetária durante três meses porém se houver necessidade de uma cirurgia eletiva não cardíaca dependendo da cirurgia é aceitável que ele suspenda o clopidogrel após quatro semanas é só indicação 2A em relação ao paciente que recebeu o estente coronariano medicamentoso classicamente deve-se solicitar que ele permaneça com a terapia dupla antiplaquetária durante dois meses 12 meses durante um ano com os estentes mais modernos é aceitável que se interrompa o clopidogrel em cirurgias de relativa urgência após o terceiro mês para a realização da cirurgia porém o tempo ideal de interrupção para cirurgias eletivas deve ser de seis meses portanto indicação 2A o paciente com o estente farmacológico deve ficar com terapia dupla antiplaquetária 12 meses se necessitar de cirurgia essa terapia deve ser interrompida mantendo-se apenas a aspirina e interrompendo o clopidogrel após o sexto mês com estentes farmacológicos mais recentes é possível a aceitação da interrupção de até após o terceiro mês então essa é a classe de recomendação 2A também em pacientes que tiveram angioplastia recente sem colocação de estente eles devem ficar pelo menos duas semanas recebendo a terapia combinada e as cirurgias eletivas devem portanto esperar essas duas semanas então durante duas semanas a terapia combinada no paciente com angioplastia sem o estente e após isso o paciente deve continuar só com a aspirina e pode ser submetido à cirurgia aqui reforçando no guideline publicado em 2016 no jornal americano do colégio de cardiologia a recomendação para se manter a terapia do plano de plaquetária durante 12 meses após a realização do bypass coronariano com toracotomia pacientes com suspeita ou diagnóstico de doença valvular cardíaca devem ser submetidos a ecocardiografia na avaliação pré-anestésica para cirurgia eletiva não cardíaca de risco intermediário ou alto pacientes com estenose aórtica severa devem ser submetidos a troca de válvula todas as vezes que estiverem programados para cirurgia eletiva não cardíaca desde que essa cirurgia de troca valvular não apresente alto risco de desfecho desfavorável portanto se não houver contraindicação a realização da troca valvular ela deve ser realizada sempre que o paciente tiver estenose severa e indicação de cirurgia não cardíaca eletiva essas duas recomendações são classe 1 pacientes com estenose aórtica severa porém assintomática com indicação de cirurgia não cardíaca de alto risco deve ser considerado para troca valvular previamente a cirurgia não cardíaca eletiva de alto risco isto é indicação classe 2A desde que não haja contraindicação a realização da troca valvular em pacientes com estenose valvular de aorta severa e assintomática indicados para cirurgia não cardíaca eletiva intermediária ou de baixo risco elas podem elas devem ser consideradas para a realização dessa cirurgia não cardíaca eletiva mesmo sem a troca valvular considerada classe de recomendação 2A pacientes doença regurgitante regurgitante eles podem ser submetidos a cirurgia não cardíaca eletiva desde que não apresentem falência cardíaca ou sinais de disfunção ventricular esquerda classe de recomendação também 2A pacientes que apresentam estenose mitral severa e indicação de cirurgia não cardíaca eletiva se apresentarem sintomas de hipertensão pulmonar eles devem ser submetidos ou devem ser considerados para serem submetidos a comissurotomia valvar mitral se estiverem programados para cirurgia de risco médio ou alto cirurgia não cardíaca portanto classe de recomendação 2A repetindo pacientes com estenose mitral severa com sinais de hipertensão pulmonar programados para cirurgia não cardíaca eletiva de risco médio ou alto eles devem ser considerados para realização de comissurotomia previamente a cirurgia não cardíaca eletiva classe de recomendação 2A pacientes em uso de terapia antiarrítmica devem ter a sua medicação mantida não deve ser suspensa no pré-operatório tanto medicação para tratamento de arritmias ventriculares quanto supraventriculares isso é uma classe de recomendação 1 portanto pacientes em uso de antiarrítmicos não devem ter essa terapêutica suspensa a apresentação de extracístoles ventriculares ou taquicardias ventriculares não sustentadas devem indicar a exploração diagnóstica e averiguação da causa dessas arritmias muitas vezes relacionadas ou a doença coronariana ou alterações eletrolíticas como por exemplo potássio magnésio etc pacientes que apresentem a taquiarritmia ventricular mantida devem ter a cardioversão realizada e a manutenção de terapêutica farmacológica de acordo com a característica do paciente e da sua arritmia pacientes que apresentem taquicardia ventricular polimórfica ou fibrilação ventricular devem ter a sua arritmia conduzida tratada com desfibrilação elétrica e a manutenção de terapia de acordo com a indicação pacientes que apresentem taquiarritmia supraventricular com manutenção do equilíbrio hemodinâmico podem ter a sua terapia ou seu tratamento inicial através de estimulação vagal importante sempre lembrar que pacientes mais idosos ou com alto grau de aterosclerose ou história de isquemia cerebral transitória ou acidente vascular encefálico devem ser evitados a manobra de massagem do seio carotíde que podem desprender trombos e levar à isquemia cerebral os pacientes com taquiarritmias tanto ventriculares quanto supraventriculares com estabilidade hemodinâmica devem ter a cardioversão imediata é sempre importante lembrar que esses pacientes que se apresentam com essas histórias para avaliação pré-anestésica devem ter o estudo da arritmia e do seu tratamento avaliado de maneira rotineira para o preparo do paciente para cirurgia eletiva não cardíaca a indicação de instalação de marca passo temporário perioperatório deve seguir a mesma orientação dos guidelines de indicação de instalação de marca passo permanente entre as principais indicações citamos por exemplo as bradiarritmias sintomáticas e refratárias a terapêutica e o bloqueio atrioventricular de alto grau como bradicardia e instabilidade hemodinâmica classe de recomendação 1 é recomendado sempre que possível que o hospital tenha disponível um profissional responsável pela programação de marca passo implantado previamente a cirurgia e a reprogramação ao seu estado original após a cirurgia também classe de recomendação 1 os pacientes que são portadores de marca passo com a função desfibrilação eles devem ter essa função desativada previamente a cirurgia quando houver indicação na cirurgia de utilização de bisturi elétrico esses pacientes então devem ter a monitorização cardiovascular monitorização eletrocardiográfica permanente durante todo o tempo em que estiverem com essa função desfibrilação do dispositivo implantado desligada enquanto essa função está desligada esse paciente que tem esse implante desse produto devido ao alto risco de desenvolver arritmias malignas ele vai estar sujeito ao desencadeamento da arritmia a qualquer momento por isso ele deve ser monitorizado durante todo o tempo e deve haver disponibilidade de um desfibrilador externo também durante todo o momento até que seja reativado o dispositivo na sua função desfibrilação pacientes que são assintomáticos e mesmo apresentando bloqueio bi ou trifascicular não são indicação de instalação rotineira de marca passo temporário classe de recomendação 3 pacientes programados para cirurgia eletiva não cardíaca com história de isquemia cerebral transitória ou acidente vascular encefálico nos últimos seis meses devem realizar como avaliação pré-operatória a arteriografia carotídea classe de recomendação 1 pacientes a serem submetidos a cirurgia vascular podem ser considerados para a realização de arteriografia carotídea classe de recomendação 2b pacientes com programação para cirurgia eletiva não cardíaca que apresentem doença de artéria carotídea e estejam em terapia combinada com antiplaquetários e estatinas devem ser considerados para a manutenção dessa terapia no perioperatório pelo risco aumentado de trombose ou embolia de artéria carotídea e isquemia cerebral então classe de recomendação 2a para pacientes programados para cirurgia eletiva não cardíaca a indicação de revascularização de artéria carotídea deve seguir os mesmos protocolos que são utilizados para pacientes sem indicação de cirurgia eletiva não cardíaca não deve ser alterado a indicação da revascularização da carótida pelo simples fato do paciente ter uma cirurgia não cardíaca eletiva indicada se ele tinha indicação de revascularização carotídea antes do surgimento da indicação dessa cirurgia eletiva essa indicação da cirurgia carotídea se mantém se não havia não passou a ter porque ele só porque ele tem a cirurgia eletiva não cardíaca indicada classe de recomendação 2A os pacientes não devem ter a carótida avaliada de forma indiscriminada ou seja a indicação rotineira de arteriografia carotídea em pacientes programados para cirurgia eletiva não cardíaca não deve ser recomendada classe de recomendação 3 pacientes com doença arterial periférica devem ser avaliados quanto à presença de doença isquêmica cardíaca se tiverem mais de dois fatores de risco elencados na tabela à direita eles devem ser submetidos ao teste de esforço ou ao exame de imagem com estresse como por exemplo o ecostresse com sabutamol dobutamina ou cintilografia ou ecocardiografia dinâmica para avaliação da presença ou não de necessidade de intervenção coronariana previamente a cirurgia eletiva não cardíaca os fatores de risco então são doença histórias de doença isquêmica cardíaca história de insuficiência cardíaca história de ataque isquêmico transitório ou acidente vascular isquêmico insuficiência renal ou apenas a elevação da creatinina com níveis de dois miligramas por decilitro ou mais de creatinina e o diabetes mellitus insulino independente então mais do que duas dessas condições devem ser uma indicação a realização desses exames de estresse na avaliação pré-anestésica dos pacientes a serem submetidos a cirurgia eletiva não cardíaca pacientes portadores de doença congênita cardíaca complexa e pacientes portadores de pertenção arterial pulmonar devem passar por avaliação de especialistas para melhor controle de suas condições eles devem apenas ser submetidos a cirurgia eletiva não cardíaca se estiverem no seu melhor equilíbrio de suas patologias devem ser idealmente internados para a cirurgia eletiva não cardíaca em centros especializados nessas condições na hipertensão arterial pulmonar e na doença congênita complexa que possa eventualmente possuir a terapêutica ambulatorial deve ser mantida no pré-operatório e deve ser otimizada para que esse paciente possa ser operado com maior segurança pacientes portadores de doenças pulmonares obstrutivas crônicas eles devem ser idealmente preparados com fisioterapia para se apresentarem na melhor condição ventilatória no momento da cirurgia e aqueles tabagistas devem ter a suspensão do fumo pelo menos durante dois meses para que haja uma melhor chance da melhor condição pulmonar dele uma vez que quanto maior o tempo sem o uso do fumo maior a estabilidade tanto de edema de mucosa de vias aéreas reduz a produção de secreções e diminui também a reatividade da musculatura lisa-brônquica sendo o tempo ideal o tempo de dois meses obviamente algumas cirurgias não permitem e muitos pacientes não conseguem ficar tanto tempo sem fumar então eles devem ser avaliados caso a caso portadores de diabetes também devem ter a sua estabilidade o seu controle crônico de glicemia avaliado através da mensuração da hemoglobina glicada lembrando que pacientes com hemoglobina glicada ambulatorial de entre 5 e 7 a 6,4% são considerados pré-diabéticos pacientes com a hemoglobina glicada acima de 6,4% são considerados diabéticos e os diabéticos que apresentarem hemoglobina glicada abaixo de 5% na avaliação pré-anestésica devem ter sua cirurgia adiada uma vez que isso é um espelho de episódios repetidos de hipoglicemia ao longo desses 3 meses que mantém então a média de glicemia é rebaixada e por isso apresentam a hemoglobina glicada em valores tão baixos pacientes com diabetes e hemoglobina glicada entre 5 e 6% devem ter a avaliação do endocrinologista para avaliar se a relação risco-benefício de submeter o paciente a cirurgia eletiva não cardíaca para a qual ele está programado é vantajosa para esse paciente com essa taxa de hemoglobina glicada o paciente diabético apresenta hemoglobina glicada entre 6 e 8% ele pode ser tranquilamente encaminhado para a cirurgia é a faixa ideal de hemoglobina glicada para o paciente diabético paciente com hemoglobina glicada entre 8 e 9% deve ser também submetido a avaliação do endocrinologista para avaliar a relação risco-benefício e paciente com hemoglobina glicada acima de 9% deve ter sua cirurgia adiada uma vez que isso significa uma frequência elevada de picos de hiperglicemia durante os últimos 3 meses a insuíncia cardíaca é o desfecho final de uma série de patologias que afetam a anatomia ou o funcionamento do coração as condições que mais frequentemente levam à insuíncia cardíaca são a insuíncia coronariana hipertensão arterial doença valvar as sequelas de algumas viroses entre outras os pacientes que se apresentam com sinais e sintomas sugestivos de insuíncia cardíaca então eles devem ser avaliados através da realização de ecocardiograma e do exame laboratorial de peptídeos natriuréticos atriais do tipo B assim como o N-terminal pró-peptídeo natriurético ativo tipo B que são subprodutos da cisão da pró-peptídeo natriurético atrial tipo B que são cisadas e despejadas e após a cisão produzem esses subprodutos que são despejados na circulação quando o paciente começa a apresentar a deterioração do seu miocárdio os pacientes que vão ser submetidos a cirurgia vascular apresentam um equivalente metabólico igual ou menor que 4 e um dos fatores de risco já elencados por nós em outros diapositivos que são insuíncia coronariana insuíncia cardíaca o ataque isquêmico transitório cerebral histórias de acidente vascular encefálico diabetes mérito insuline independente e elevação de creatinina a 2mg por decilitro ou mais então o paciente que vai se submeter a cirurgia vascular tem equivalente metabólico menor ou igual a 4 e mais que 1 desses fatores de risco devem ser submetidos a avaliação ecocardiográfica e laboratorial de sua condição se forem submetidos então se estiverem programados para essa cirurgia vascular e pacientes programados a cirurgia não vascular de risco intermediário ou alto que apresentem também redução do equivalente metabólico igual ou menor que 4 e mais que 2 dos fatores de risco também devem ser submetidos a essa avaliação de ecocardiograma e avaliação laboratorial dos peptídeos natriuréticos atriais se tiverem programados para cirurgia não vascular de risco intermediário ou elevado pacientes que são submetidos que são programados para cirurgia não cardíaca eletiva e que tem o diagnóstico recente de insuficiência cardíaca devem ter sua cirurgia adiada por pelo menos 3 meses é uma classe 1C de recomendação que tem o objetivo de otimização da sua condição de insuficiência cardíaca lembrar que pacientes com insuficiência cardíaca do tipo sistórico apresentam redução da fração de injeção e essa redução progressivamente vai levar a piora do prognóstico do paciente e aumento da maior mortalidade perioperatória e os pacientes com fração de injeção menor que 30% são os que apresentam o pior prognóstico pacientes com insuficiência cardíaca que vem em uso de associação de beta-bloqueador substâncias inibidoras da enzima conversora de angiotensina ou bloqueador dos receptores de angiotensina e utilização de mineralocorticoide devem ter essa terapêutica otimizada no pré-operatório de cirurgia letiva não cardíaca recomendação classe 1 a associação de beta-bloqueador e agentes que agem como inibidores da conversão da angiotensina ou bloqueadores de receptores de angiotensina devem ter essa terapêutica avaliada e mantido o beta-bloqueador não deve ser suspenso o bloqueador no pré-operatório é uma recomendação classe 1 e a suspensão dos agentes inibidores da enzima conversora ou desbloqueadores de receptores da angiotensina pode ser omitido no pré-operatório imediato pelo risco aumentado de hipotensão no intra ou no pós-operatório se não for omitida a dose na manhã da cirurgia deve ser feita uma monitorização cuidadosa desses pacientes quanto ao seu estado hemodinâmico no intra e no pós-operatório também recomendação classe 1 e não devemos iniciar beta-bloqueador antes de cirurgia eletiva não cardíaca ele só deve ser iniciado com o tempo hábil para a titulação da dose pelo risco aumentado de fenômenos isquêmicos cerebrais então iniciar beta-bloqueador antes da cirurgia é uma recomendação classe 3 não deve ser feita reforçando e ampliando as orientações sobre o beta-bloqueador então beta-bloqueador que vem sendo utilizado ambulatorialmente não deve ser cancelado antes da cirurgia pacientes com dois ou mais fatores de risco daqueles elencados história de insuficiência cardíaca ou de insuficiência coronariana ou de acidente isquêmico cerebral diabetes méritos tipo 1 insulina independente creatinina igual a maior que 2mg por decilitro então pacientes com dois ou mais desses fatores que vão ser submetidos a cirurgia de alto risco devem podem eles podem ser considerados para iniciar o beta-bloqueador como preparo para redução de mortalidade perioperatória porém o início deve ser titulado idealmente por 30 dias ou pelo menos por 2 dias para que haja a titulação da dose e observação da resposta bradicárdica desses pacientes a frequência ideal a ser mantida entre 60 e 70 batimentos por minuto e a pressão sistórica acima de 100mg por minuto portanto esses pacientes com essas condições dois ou mais fatores de risco ou pacientes com a classificação de asa igual a maior que 3 eles podem ser considerados para iniciar no preparo pré-operatório desses pacientes a utilização de beta-bloqueador desde que se respeite esse tempo de titulação o paciente com doença isquêmica que vai ser submetido a cirurgia eletiva não cardíaca também pode ser considerado para o preparo com beta-bloqueador também respeitando esse tempo de titulação pacientes que iniciam o beta-bloqueador no preparo pré-operatório devem ter como primeira escolha o atenolol ou o bisoprolol isso se deve ao fato de por exemplo o metoprolol aumentar a incidência de hipotensão no peri-operatório então o atenolol e o bisoprolol são as drogas de primeira escolha sempre respeitando o tempo de titulação para adequação da resposta é importante que não se inicie o beta-bloqueador se você não tiver tempo adequado para a titulação da resposta então iniciar-se em esse tempo é uma recomendação classe 3 não deve ser feito e o preparo com beta-bloqueador ele não deve ser feito em paciente que vai ser submetido a cirurgia de baixo risco ou seja se ele já usa o beta-bloqueador é para manter mas se ele não usa também não é para começar se a cirurgia for de baixo risco não deve-se pensar nessa possibilidade portadores de incidência cardíaca com frequência utilizam substâncias que alteram a coagulação muitos fazem uso de antiplaquetários outros de anticoagulantes orais e assim por diante é importante conhecer os guidelines que orientam o manuseio desses pacientes em relação a essas substâncias drogas antiplaquetárias devem idealmente ser substituídas ser canceladas de 5 a 7 dias o clopidogrel por exemplo deve ser suspenso entre 5 a 7 dias o ácido acetil salicílico se for suspenso deve ser suspenso entre 5 a 7 dias também o ácido acetil salicílico ele tem uma importância maior uma vez que nos pacientes que fazem o seu uso devido como tratamento de pacientes como profilaxia primária de pacientes que ainda não tiveram nenhum ataque isquêmico eles eventualmente não necessariamente tem que ser suspensos eles podem ser mantidos uma vez que muitas vezes o risco de suspender essa substância é maior do que o risco de mantê-lo já que o sangramento provocado por ele não é de grande monta normalmente e eventualmente ele só é suspenso em cirurgias que são relacionadas a cirurgias intraoculares cirurgia de seminivoso central cirurgia de craniotomia com possibilidade de sangramento no pós-operatório onde o resultado deletério seria muito pior do que o o risco de fenômeno tromboembólico que nesse paciente seria diminuído também o paciente submetido a ressecção transuretal de próstata deve ter o acetil salicírico suspenso mas eventualmente para todas as outras cirurgias a orientação é de manutenção dessa substância e se o paciente faz uso como profilaxia secundária ou seja ele já teve algum fenômeno tromboembólico que já foi tratado resolvido e ele mantém o tratamento com ácido acestil salicírico o risco da suspensão é ainda maior eventualmente pacientes que fazem utilização de esquema de dupla terapia antiplaquetária se eles vão ser submetidos a cirurgia no tempo em que já pode ser interrompida essa substância então o clopidogrel que é a segunda droga antiplaquetária utilizada em associação com AS ela deve ser suspensa idealmente entre 5 a 7 dias para cirurgia eletiva não cardíaca se houver risco de sangramento como eu falei existem cirurgias que não tem risco nenhum de sangramento então não tem por que suspender e naqueles pacientes que se apresentam para cirurgia de maior risco de sangramento ou perdão de maior risco tromboembólico o clopidogrel ele pode eventualmente ser substituído por drogas de administração intravenosa como eptifibatide ou tirofiban que podem ser administrados por via venosa e o tempo de ação é um pouco menor ele pode ser suspenso 12 horas antes do procedimento deve sempre ser evitado o uso da heparina de baixo peso molecular nos pacientes que vem uso de antiplaquetário isso porque a heparina ela eventualmente pode levar a fenômenos tromboembólicos apesar de associados a plaquetopenia por causa da associação com a heparina o risco de fenômeno tromboembólico pode aumentar na retomada da substância antiplaquetária então eventualmente os pacientes em uso de antiplaquetário se forem ter a sua terapia suspensa deve ser feita entre 5 e 7 dias e no caso do paciente que nos chega para a cirurgia de urgência com risco importante de sangramento ou em vigência de sangramento ativo a transfusão de plaqueta muitas vezes é indicada para a contenção de sangramento em relação ao anticoagulante oral varfarina que tem uma ação bloqueadora da vitamina K e com isso diminui a capacidade hepática de produção de fatores de coagulação para cirurgias eletivas não cardíacas em que há risco de sangramento então deve ser suspenso o varfarim durante 5 dias e a partir do segundo dia se inicia então a heparina nesse paciente normalmente a heparina de baixo peso molecular mas pode ser nos pacientes de maior risco também pode ser associada pode ser utilizada ao invés da heparina de baixo peso molecular pode ser utilizada a heparina não fracionada e a suspensão da da medicação da heparina se for de baixo peso molecular estivesse sendo utilizada em dose profilática suspender 12 horas antes da cirurgia e se for a heparina de baixo peso molecular utilizada em dose terapêutica suspender 24 horas antes do procedimento principalmente se for programada realização de anestesia de neuroeixo após a realização da cirurgia no dia seguinte se reinicia então a heparina e pode ser iniciada concomitantemente o clexane o varfarine nesse paciente já que o tempo de início de ação do varfarine também é um pouco prolongado já que ele não tem uma ação de interromper a ação do fator de coagulação e sim de interromper a sua produção então a heparina ela só deve ser suspensa quando o o INR do paciente atingir os valores terapêuticos no pós-operatório inclusive o INR deve servir também de orientação para a autorização do início da cirurgia letiva o INR terapêutico que dependendo da patologia para a qual o varfarine foi indicado ele deve se manter em torno de 2 2,5 no paciente no pré-operatório com a suspensão do varfarine e a utilização da heparina de baixo peso molecular ou a heparina não fracionada a heparina vai ser suspensa nos tempos já mencionados porém a cirurgia só deve ser iniciada se o INR for recuperado para valores de 1,5 ou menos se não aconteceu isso e a cirurgia é urgente é uma urgência ou tem uma indicação que não pode adiar mais tempo então pode ser feita a reposição dos fatores de coagulação através da utilização do plasma feresco congelado ou mais adequadamente ainda do complexo de concentrado protrombínico que repõe os fatores de coagulação de uma forma mais efetiva também pode ser feita a associação de administração de vitamina K porém a ação da vitamina K ela só inicia o seu efeito após umas 6 horas então é uma é um auxílio na manutenção da resposta porém dependendo da urgência ou da eventual presença de sangramento ativo em pacientes que ainda não recuperaram o INR então a administração ou de plasma fresco congelado ou de concentrado de complexo pro trombínico se faz necessária os mais novos agentes anticoagulantes orais eles têm uma variedade grande de possibilidades mas o tempo de suspensão deve obedecer a meia vida então deve ser suspenso o anticoagulante o novo anticoagulante oral que não depende do bloqueio da ação da vitamina K deve ser feito a suspensão entre 2 a 5 vezes a meia vida dessa substância e em relação às heparinas então a heparina não fracionada deve ser suspensa 4 horas antes deve ser realizado o TTP o tempo de parcial de trombotombina ativado para ver se recuperou a coagulabilidade do paciente se houver qualquer dúvida deve ser feita a administração de protamina na dose de uma unidade de protamina para cada uma unidade de heparina administrada se a heparina foi administrada há pouco tempo a dose de protamina então para facilitar o cálculo você deve utilizar uma ampula de protamina para cada 1 ml de heparina não fracionada administrada e em relação à heparina de baixo peso molecular então os tempos devem ser respeitados para cirurgia eletiva não cardíaca 12 horas de espera entre a suspensão da heparina e o início da cirurgia se a utilização é profilática e 24 horas se a utilização é com dose terapêutica terminamos aqui a segunda aula de anestesia para paciente cardiopata a ser submetido a cirurgia não cardíaca espero que tenham gostado do conteúdo e estamos à disposição no nosso e-mail para receber comentários e sugestões muito obrigado oi